1964 é uma data marcante para a violação dos direitos do nosso povo brasileiro, onde movimentos sociais, onde estudantes e muitas lideranças tiveram suas vidas ceifadas e uma história que até hoje não foi suficientemente esclarecida no nosso país. Portanto, dia 31 de março, agora, de 2019, é de reafirmação da luta por um Estado de Direito e pela democracia, sem retrocesso e sem negar a violência que houve em 1964.